Oração da manhã e para todo dia 19 de abril de 2023, quarta-feira, dia de santo expedito. Oração pelas causas impossíveis, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus, Pai, Todo-Poderoso, nós oramos por você. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas, vamos juntos iniciar mais uma linda manhã que o Senhor nos deu. Vamos orar primeiro para agradecer a Deus pela noite de sono que tivemos e depois para pedir proteção e graças para todos ao longo do dia. Nossa frase do dia é, o bom exemplo é o melhor dos sermões. De São Bernardo de Claraval, lembrem-se que nossas atitudes são as melhores formas de mostrar ao Senhor que o amamos. Vamos sempre agir com bondade no coração, cuidando de nossas palavras para que elas não firam nem prejudiquem ninguém, que possamos sempre agregar valor na vida do próximo. Meditemos em gratidão e entrega e a seguir oremos por proteção e prosperidade. Amém. 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 . Escreva seu nome e de seus entes queridos nos comentários para São Jorge Guerreiro fechar seus corpos e abrir seus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta quarta-feira, venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Quero agradecer também pela graça do trabalho. Eu bem sei, Senhor, que trabalhar é colaborar com o Teu plano de amor e serviço a toda a criação. É também a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e minha família. Eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas. Que eles com a Tua graça e a nossa colaboração encontrem um trabalho digno e suficiente para suprir suas necessidades. Abençoa os aposentados e aposentadas por todo o trabalho bonito que realizaram. Por intercessão de São José Operário, proteja a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração de Santo Expedito Para causas justas e urgentes Santo Expedito Que pela disposição da Divina Misericórdia Foches escolhido para nos obter pronto e eficaz auxílio na extrema necessidade. Dignai-vos vou ver um olhar sobre os que vêm implorar o vosso socorro com plena confiança em vossa bondade. Intercedei, grande Santo por nós. Protegei-nos junto ao trono do Altíssimo e de Maria Santíssima. Obtendo-me o necessário auxílio para conseguir minha eterna salvação e a graça especial que tanto necessito, se Deus quiser conceder-me. Eu reconheço que sou indigno de seus favores pelas ofensas que tenho feito à Divina Majestade. Mas agora choro e detesto-as com todo o meu coração. E espero o perdão de sua infinita misericórdia pela intercessão da Virgem Maria e com o vosso patrocínio. Como prova de minha gratidão pela graça que imploro, vos prometo divulgar esta oração a todos os necessitados. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai. E ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Mantra de quarta-feira. Eu sou grata por tudo o que tenho e por tudo o que está por vir. Que me fará cada vez mais próspera. Assim seja. Mantra do mês de abril. Eu sou capaz de alcançar meus objetivos e sonhos. Eu sou forte e resiliente. Eu sou grata pelo que tenho e estou animada com o que está por vir. Assim é, e assim será. Amém. Mantra de 2023. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Benção das causas impossíveis. Senhor Deus, te apresentamos aqui todas as causas impossíveis das irmãs e irmãos que oram conosco. Sabemos que o céu e a terra passarão, mas tua palavra não passará. Assim, peço por intercessão de Santo Expedito, que vosso verbo se manifeste em nosso favor, atendendo as graças impossíveis que tanto necessitamos. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 Amém.